Olá pessoas da internet, tudo bem com vocês? Eu sou a Karina, esse é o meu canal Vem Cá e hoje eu tô aqui pra contar a experiência maravilhosa que a gente teve esse final de semana que foi depois do câmbio da Clarissa, lembra do câmbio da Clarissa? Eu já falei aqui outro vídeo favorito de novembro do ano passado. Teve outro câmbio da Clarissa e depois do evento ela foi convidada, a Clarissa né, a levar as amigas no projeto da Ecomodas, o viveiro educandário que tem no Parque Juarez, por até no Casquetinha. E nós fomos Clarissa do Cabo da Clarissa, eu, a Carol Alves do Outro Astral Blog a Tawani Garcia, maquiadora maravilhosa, a Unicórnia a Senhorita Tata, Pinampi, maravilhosa, a Retro, adoro a Ana Lu Portugal, a Rafa Ponce, Felipe Ponce eles tiveram que ir embora, não conseguiram plantar árvore, mas é nós no próximo, amigos a Sheila do Perfil Cultura NF também tava lá que ela que me convidou pra ir na Fevest, quando eu fui na Fevest, que eu fiz esse vídeo aqui da Fevest então todo esse pessoal, né, pra ajudar a fazer divulgação deles e tal, pra mais gente conhecer então sigam essas pessoas também, maravilhosas tá tudo lá no meu Instagram, na foto que eu marquei do projeto tá todo mundo lá marcadinho, tá? e vou falar pra vocês o que aconteceu lá, como foi a nossa manhã vem cá bom, aí acomodas, eles fazem sapato, bolsa, almofadas reaproveitando jeans, que é descartado porém, é mais do que apenas uma confecção porque com refugio, né, o lixo que sobra da confecção no caso, os rolos de linha aí eles utilizam pra colocar mudas e eles têm esse viveiro que as pessoas vão lá pra plantar árvores no parque, no caso, que foi o que a gente foi fazer que o Alex, a Adriana e a Verônica explicaram pra gente, né, como que funciona então teve a partezinha ali da introdução que ele explicou pra gente, mais ou menos, como funciona o projeto que eles já ganharam prêmios ele contou que foi até engraçado porque assim, eles foram convidados, né, pra cerimônia de entrega dos prêmios do selo verde lá, que eles receberam, maravilhosos eles contaram as moedinhas pra pagar o transporte até acho que São Paulo, Rio, não sei não me lembro, desculpa chegaram lá, pararam o carro no estacionamento que era caro pra caramba rápido o prêmio, vai logo que a gente tem que ir embora porque essa estacionamento é muito caro do lado deles, empresas enormes recebendo prêmios tipo L'Oreal, Petrobras e tal você vê que, né, projeto maravilhoso então eu continuei assistindo pra ver mais imagens que eu gravei lá na hora que eu filmei, só não filmei exatamente tudo então eu tô fazendo a introdução aqui pra vocês entenderem o que aconteceu a gente enxergou em determinado ponto que a gente poderia trazer essa experiência dela pra dentro da EcoMobis aí a gente utilizou essa pegada de sustentabilidade que a gente já vem mantendo todos os processos de produção hoje dentro da EcoMobis são usando 100% sustentabilidade até os retalhos que são gerados por menor que seja a quantidade a gente formou uma parceria com a EcoMobis e dá um descarte correto pra esse resíduo que seria o nosso lixo, né? a gente passou a desenvolver essas sapatilhas o solado é feito de plástico reciclado o reaproveitamento do tecido fitness aquelas confecções que jogam fora aquele lixo eu passo e olho pro caraca esse lixo é lindo demais o legal é que a gente cria uma certa exclusividade então nem sempre um par é igual ao outro e por dentro é tecido de garrafa pet a gente vende pela loja online ele está no varejo ainda e por dentro é tecido de garrafa pet e por dentro é tecido de garrafa pet é muito legal também no próximo tando poder recolher as calças de garrafa pet o pessoal sempre leva mas eu adoro colocando um ponto mesmo de coleta que as pessoas sempre tem interesse em doar, peça jeans. E não é só calça, jaqueta também. A gente tem uma parceria com a H&M, o design gráfico, para desenvolver arte visual. Eles fazem impressão para a gente. A gente criou uma arte para envolver nessa barriga. E ficou lindo, assim, o Zé Copombe. Lindinhos! A gente iniciou esse projeto em 2010, onde a gente levava para dentro das escolas pequenos viveiros de modos. Houve um tempo que a gente tinha oito escolas participando e mais trinta querendo participar. A gente decidiu criar um espaço maior, que ao invés de a gente ir nas escolas, as escolas viessem até o espaço. Esse espaço foi construído com a participação de diversos voluntários. Teve um que veio e encheu as colunas. Teve um outro que veio e soldou as ferragens. Teve um que veio para colocar as britas aqui e bater para ficar firme. Então, esse espaço foi realmente construído com voluntariado, que a gente não consegue e nem quer fazer nada sozinho. A ideia é envolver o máximo possível, porque quando você envolve uma pessoa nessa causa, a pessoa atenta para, né, tem que cuidar, tem que fazer o que é legal. Fazer o compartilhamento de uma causa, para que cada um assuma a sua responsabilidade de fazer também o seu papel. para desenvolver a mentalidade das crianças, né, para essa preocupação ambiental. O nosso foco, porque a criança é o nosso futuro. Eu tiro pelo nosso filho. Nosso filho tem seis anos. Ele nos joga um papel no chão. Criança, quando vê o adulto fazendo, ela é... Jogou aí. Não tem vergonha, né? E é o futuro, né? Porque não adianta nada a gente plantar e amanhã, essas crianças crescerem e lá. Portar. A gente está mapeando nascente na nossa região, para que a gente possa destinar essas mudas com eficiência. E no final, daqui a alguns anos, a gente quer abrir um mapa, compreender, poxa, a gente contribuiu com a preservação dessa nascente aqui, outra lá. É criar também toda uma história em cima disso. Esses pneus que vocês estão vendo, foram todos coletados dentro do Rio Bengala. A gente fez uma caminhada ecológica com a galera, mapeando muitos pneus. Entramos de contato com a empresa de águas daqui de Nova Friburgo. Eles foram lá, coletaram para a gente, fizeram todas as liminizações do pneu, trouxeram para cá. Vale lembrar que 75 pneus foram mapeados da Igreja Luterana até a entrada da Rua 7. Quando a gente levou esse mapa para Águas de Nova Friburgo, que aceitou ser um parceiro por conta, né? Da visibilidade, da seriedade que a gente toca essa iniciativa, eles não acreditaram muito. Falei, não, dois anos atrás a gente fez uma limpeza, tiramos... Não tem pneu nenhum, vocês não vão assar. Quando eles entraram, ao invés de 75, eles recolheram 100 pneus. A gestão de resíduos, né? Hoje a mentalidade das pessoas é que o lixo não é meu, é do presidente, é do prefeito. A Nova Friburgo, em 2011, sofreu com aquela tragédia horrível. Isso não é possível. Pessoas, pessoas... Não é possível. Eu acho que de lá para cá, infelizmente, a cidade ainda piorou mais. A gente sim. Nesse lugar, vamos lá. A coleta de semente acontece... Algumas pessoas, alguns voluntários, nos ajudam nessa parte de coleta. Aqui atrás a gente tem a parte das sementeiras, que a gente faz a germinação das sementes. Lá a gente tem uma torre, que a gente chama do Prédio do Açaí Jussá. Essa é uma muda de açaí, sendo que é uma espécie ameaçada de extinção. As pessoas têm a coragem de cortar uma palmeira de 15, 20 metros de altura para extrair 30 centímetros de palmeiras. Na tecnologia aplicada, a gente está testando o QR Code. Qual a ideia? A gente arrecadou mais de 100 celulares que estão sendo consertados pela Conserq Smart, grande parceiro nosso. Esses celulares, a gente vai emprestar para os alunos e para as pessoas para que possam fazer a leitura desse código. Vai cair dentro de uma página específica sobre aquela árvore que ele fez a leitura, que vai ter um vídeo falando especificamente dessa árvore, todas as informações de que dá, como plantar, onde plantar, em qual período plantar. Aqui no lado a gente tem uma composteira, que é um minhocari. Então ali a gente coloca caixa de frio, feio de zumbi e tudo mais. Gente, que bichinho ótimo! E que se reproduz igual. E ali a gente trabalha com a californiana que é aquela que não pula. É uma minhoca super bacana. Ela come duas vezes o peso dela por dia, faz um topozinho, que é o humus de minhoca, que a gente utiliza aqui para dar um hito grande mais novo. Porque já houve situações que as pessoas vieram falar com a gente que o que a gente está fazendo é errado. De reaproveitar um lixo para cultivar árvore. A gente tem todo tipo de lixo. Mas a gente teve uma ideia. Aí a gente levou para o Instituto Politécnico que analisou algumas mudas em um período de um ano. E hoje a gente tem um laudo que aprova Estamos aprovados pela lei. E agora se sintam parte disso. Está aberto realmente para que vocês venham participar. Quando quiser fazer uma foto, fazer um vídeo, pegar uma árvore, fazer um penchi, o espaço é para isso. E agora vamos ao penchi da nossa árvore? Vamos! Agora vamos todos plantar árvores. Isso aqui é uma palmeirinha de açaí Jussara que está ameaçada a extinção. Vamos plantar! Vira, se tiver no iota você vai enrolar. Vira assim, veja o cone na sua mão, apoia a mão aqui, para a mudinha não cair. E empurra aqui embaixo com ele. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de ver essa experiência e minha árvorezinha plantada. Vão no blog lá e no site deles para saber mais. A gente tem a lojinha online com os produtos maravilhosos de jeans que eu mostrei aí. E também para vocês saberem mais sobre o projeto, se você for de Friburgo, primeiro domingo do mês, em abril, né? No caso, estaremos lá novamente para participar de novo. Quero plantar um IP da próxima vez. Será que dá? Eu quero. Está um lindo IP amarelo. Eles ainda estavam muito pequenininhos dessa vez, eles mudinhos. Então eu espero encontrar vocês lá. E é isso. Se você gostou de saber desse projeto, dessa iniciativa, deixe, jogue aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo para mais gente conhecer também e se inspirar nesse projeto e ir lá plantar as árvores, doardinhos e etc. Me sigam nas redes sociais, sigam o Ecomodos também para vocês verem as novidades. Se inscreve no canal, clicando aqui embaixo do vídeo no Inscreva-se ou na minha carinha aqui do lado. E em cima eu vou ter o conteúdo recomendado para vocês. Espero te ver no próximo. Um beijo e tchau.